Muito bem, nós estamos aqui com o Sr. José Ribamar Matos Pintos. Esse senhor é de Barra do Corro, não é? Barra do Corro. E aí, eu queria que o senhor falasse pra gente como é que o senhor está percebendo aqui a nossa cidade de Caxias, né? Boa. Por quê? Porque uma que o prefeito está olhando, né? Está olhando, o povo. O prefeito aqui, ele anda, mas o povo, aí já tem andado por onde ele anda, eu ando, assim, peço no pensão, né? A mulher que eu estou com ela, é muito fácil, a limpeza na rua. Eu vou deixar, quatro horas da manhã, eu vou deixar ela lá no mercado, aí vem pra cá. Aí quando ela sai, ele chega, vem aqui, aí eu ando pra cá. O senhor acha que a cidade está mudada? Está boa. Deu uma mudada na cidade? Deu uma mudada. Importante isso, né? É importante. Hoje o comerciante quer vender pra quem trabalha com a prefeitura. O comerciante quer vender. E outra hora, tem gente que não tem nem dinheiro. Não queria vender não, hein? Não queria saber que... Aí, péssima esposa. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.